Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Heart of Iron 4 aqui no canal do Aki, é mais um prazer ter vocês comigo E hoje nós vamos começar uma nova campanha, mas antes que eu te conte quem é, desce aqui, deixa aquele like porque o trabalho aqui tá bacana E além de ser novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever aqui, tá bom? Galera, eu estou ao vivo gravando essa campanha aqui, então quem tá vendo vai ver aqui integral, né, quem tá aqui na plataforma roxa me acompanhando agora Se você não me acompanha na plataforma roxa, o link também tá aqui na descrição, vem pra cá, também vem pro Discord que eu sempre aviso que as lives vão acontecer lá, tá bom? Então vamos lá, galera, vamos com a campanha de um jogador, novo jogo, selecionar cenário, vamos com a nossa nação E galera, hoje nós vamos jogar de Polônia, tá? Por que Polônia? Existe uma certa, um certo caminho aqui na árvore da Polônia que nós vamos querer seguir Seja bem-vindo, Betina Chang, seja bem-vindo, Betina Galera, deixa eu organizar esses exércitos aqui rapidinho Galera, vamos lá, de Marechal nós vamos colocar esse cara aqui, o Vladislau Siros Kostkowski E agora como primeiro general, o primeiro general vai ser esse cara aqui, o general Marian Kukil Ele tem 4 de defesa, maravilhoso, é esse mesmo que eu quero Segundo general, nós vamos pegar aqui o Kazimir Zsonszriski, é esse cara que eu quero E o terceiro general, eu quero um general de ataque, né, vai ser esse cara aqui Líder de blindado, bom, não é exatamente o que eu queria Vamos pegar esse cara aqui, né, porque ele é oficial de Maia Velha Guarda, né, o cara de ser Velha Guarda é foda É você mesmo, perfeito Ok galera, isso aqui é a organização do nosso exército, tá, por enquanto eu coloquei dois exércitos nesse lugar aqui e outro aqui Esse cara aqui é só pra receber as novas coisas que nós vamos colocar ali mesmo Deixa eu dar um Shift K nele aqui, só pra ele receber os novos exércitos Como equipamento, galera, o que a gente quer? Cara, tem muita coisa que nós precisamos na real, tá Vamos produzir aqui artilharia, artilharia vai ser bem importante pra gente Muitas armas, muitos equipamentos aqui, deixa eu colocar dois pra cada aqui, pronto E o restante de tudo aqui, isso aqui tá maravilhoso E eventualmente também nós vamos produzir Ah, eu preciso de um tanque aqui, né, pelo menos alguém produzindo um trenzinho aqui Porque eventualmente nós vamos precisar dos trens aqui na nossa logística, isso que vai ser bem importante Outra coisa que nós precisamos, nós não temos aqui, que são os caminhõezinhos, né, pra fazer as entregas também Nós vamos colocar daqui a pouquinho E nesse início aqui, galera, eu vou produzir várias fábricas Várias fábricas civis, tá, eu quero meio que aumentar nosso potencial civil aqui Como foco nacional, galera, como foco nacional Olha o tamanzinho da árvore da polona, olha que coisa bela agora Beleza, galera, vamos lá, tá, o que nós vamos pegar de foco aqui? Primeira coisa é o plano de quatro anos, tá, isso aqui é tipo, é insanamente necessário Principalmente pra gente que tá industrializando aqui Como tecnologia, a gente vai com básico, um pouquinho mais de produção Um pouquinho mais de tecnologia e um pouquinho mais de edificação, tá Isso aí são coisas básicas pra gente focar Além disso, nós vamos pedir alguma coisa aqui Por enquanto não, por enquanto aquilo ali tá tranquilo Só que agora nós temos que treinar divisões Galera, nós vamos treinar um monte de Winged Russars aqui, tá bom? Aqui Winged Russars Vou treinar um monte deles aqui, tá bom? Vamos treinar esses caras Treina um monte aí, por favor O máximo possível, beleza Treina um de cada Coloca eles pra descerem aqui e já pra vir fazer parte dessa linha Por quê? Basicamente, galera, com a Polônia nós vamos precisar também de muita mão de obra em campo, tá É a primeira coisa que a gente tem que colocar Depois dessa mão de obra em campo, bom Tem outros passos que a gente tem que seguir Mas inicialmente nós vamos precisar dessas coisas, tá bom? Além disso, nosso foco já tá colocado Velocidade 5 Vamos mandar esse cara aqui treinar Ele já tá treinando, então maravilhoso Lembrando que experiência de exército é uma coisa insanamente necessária nessa jogatina, né? Vamos despausar e tá dada a largada, galera Polônia contra o mundo Let's go! Plano de 4 anos Let's go! E agora a coisa que nós queremos Right away, galera É tentar navegar nisso aqui É pegar o espaço de foco, né? O espaço de pesquisa Isso é insanamente importante Ok, galera No marechal de campo eu vou pegar aqui Carismático pra ele ter proporção de recuperação de divisão, tá? Isso aqui nós vamos precisar eventualmente Ah, o Aca não vai pegar reforço? Não dessa vez Apesar que reforço seria muito bom também, mas não dessa vez Engenharia mecatrônica já foi feita Vamos pra próxima engenharia aqui pra pesquisar mais rápido Quanto mais pesquisa, mais pesquisa, certo? Então vamos pesquisar Fala polonês de matemática, muito bom Galera, agora right away Nós vamos fazer um negócio aqui, ó Fazer um negocinho aqui, ó Cadê o negocinho? Isso aqui, ó A gente vai fazer isso aqui, ó Pum, 35 dias nisso aqui Organização do conselho de regência Boa, galera E teve um slot ali que eu não tava usando Porque eu sou uma ameba Ah, deixa eu pegar um negócio aqui Pera aí, galera Cadê? Ok, galera A organização do conselho de regência já foi, né? Agora nós temos que pegar isso aqui Ah, o que você tem que pegar isso aqui, cara? Porque a gente tem que pegar isso aqui Pra colocar o rei certo logo, tá? Se esse rei não entra A gente fica com esse Não, o debuff já saiu Oh, tá bom Vai, enfim Vamos pegar o negócio ali e boa Além disso, galera Vamos escolher nossa próxima tecnologia aqui Que o Aca tá comendo mosquito Né? E esqueceu de pesquisar Nós vamos com anti-tanques, galera Anti-tanques Anti-tanques Galera E nós agora temos, né? O melhor rei do mundo Que é O rei da cadeira Yes Ferramentas de máquina básica Já foi Legal Nós não podemos ir agora Tanto pra indústria concentrada Tanto pra indústria dispersa Em particular Eu gosto muito de indústria dispersa Todo mundo sabe disso Só que nessa jogatina Copaulana Nós vamos com indústria concentrada Porque nós não vamos expandir tantos Nós vamos demorar A gente vai demorar Expandir nossos territórios Eu também não vou fazer Tantas alterações De fábricas De um lado pro outro, tá? Então Nessa jogatina aqui Indústria concentrada Vai fazer sentido pra gente Tá bom? Let's go Beleza, galera Cumprimos o ato de 5 de novembro Tá? Isso significa que a qualquer momento Pode vir o evento correto agora Tá? Então agora a gente esquece Aquilo ali um pouquinho Volta Volta um pouquinho aqui Pras nossas fábricas Inclusive Deixa eu olhar Quanto tempo pra reforma agrária Que nós temos 190 dias Deixa eu fazer uma conta aqui, galera Galera, então agora Nós vamos com a estratégia Da região central Que vai me possibilitar Ter mais fábricas, tá bom? Então mais fábrica Iris Beleza, galera Vamos lá A edificação tá pronta, tá? A edificação é maravilhindo, né? Inclusive vamos pegar o próximo Livro de edificação Porque quem edifica mais rápido Acaba edificando mais, entendeu? Então a gente vai ficar mais edificado E além disso Apesar de eu urgentemente Precisar mudar minha mão de obra, galera Ah Uai Por que eu não posso descer Pra livre comércio? Tudo bem, galera Eu tenho que concluir lá O foco de integrar A indústria de guidance Que tá certo Realmente tem isso aqui Então A primeira coisa que nós vamos contratar aqui Nós vamos com 15% a mais De poder político Por que, galera? Isso aqui Quanto mais cedo você pega Melhor é Tá? Então 15% agora De poder político Vai me dar uma vantagem Bem grande aqui Let's go Vamos pegar ele agora E depois a gente vai com as outras prioridades Eu tô assim Chorando Por causa de manpower aqui Daqui a pouco a gente tem que ir com manpower também E nossa tecnologia A gente já escolhe Let's go Estratégia da região central Estratégia da região central Que é maravilhindo Quem que chegou aqui? Quem que chegou? Quem tá aqui? Frederick Christian Não A gente tem outro cara melhor Ah E como foco nacional agora, galera Nós temos que descer na reforma agrária Porque senão nós vamos sofrer com as penalidades aqui, né? Coisa que nós não queremos Então vamos pra cá primeiro Let's go Vamos rumo à reforma agrária Candidato Rabsburg Não Quero outro cara Galera Pegamos aqui Nosso Nosso anti-tanque finalmente, tá? Eu vou descer aqui Pra melhorar nossas artilharias E right away Nós vamos colocar aqui Pra produzir Nossos anti-tanks Nós vamos precisar de vários, tá, galera? Vamos colocar três aqui Eu ainda nem peguei aquilo ali Oh, guarda A coisa tá feia, galera A coisa tá Sai daqui Não sei por que eu tô te produzindo Nem te quero Nem te quero Nem gosto de ser tanto assim Vamos deixar mais ou menos assim, galera? E beleza, né? Essa produção aqui já tá minimamente decente Isso aqui é o equipamento básico Que nós vamos precisar por muito tempo Preencha as lacunas ferrovias Beleza, galera E agora nós precisamos fazer a reforma agrária, tá? Senão nós vamos sofrer as consequências aqui Ah, cada foco vai aumentando Pera aí, então Galera, vamos lá Vou apertar o cerco aqui Ah, tem que ter feito a reforma agrária Por isso que eu digo, galera Que agora nós vamos fazer a reforma agrária Como eu sempre disse, tá bom? A reforma agrária tá lá Príncipe coroado Michael Da Romênia É esse Esse é o cara Chega aí, Michael Tamo junto, meu querido Aí, tocou o cara, né? Agora não é mais a cadeira Oh, God Oh, God Vamos perder a guerra Vai dar ruim, galera Agora não é mais a cadeira A suprema cadeira Ah, aqui Oh, God Ok, galera Agora, 158 pontos, né? Tem muita coisa pra gente pegar, galera Assim, insanamente Uma das melhores coisas Podemos pegar agora Seria mobilização parcial Pra gente continuar edificando Mais rápido, né? Quanto mais rápido, melhor Quer saber? Vamos com isso aqui mesmo Vamos com isso aqui Porque aquilo ali vai fazer Uma enorme diferença pra gente Mecânica computacional Maravilindo Quer dizer que agora A gente pesquisa pra caramba, né, galera? A gente já pegou isso aqui Vamos fortificar ainda mais Nossas infantarias Aliás Não Uma coisa aqui que nós precisamos, galera É de motorizados, tá? Motorizados vão ser obrigatórios aqui Let's go Edificação nível 2 Maravilindo Indústrias concentradas Muito bom, galera Pegar isso aqui à frente do tempo Será que vale a pena? Eu não acho que vale tanto a pena Assim, 384 dias, né? Vamos com indústrias concentradas primeiro E isso aqui Vamos com mais produção Porque produção, né? Quanto mais produz Mais você produz E assim faz sentido Reforma agrária Já veio Beleza Pacto anticomiterno Cara, recusa Que isso? Você não sabe Mas o União Soviética É meu brother, tá? Meu brother Eu não vou contra ele Tá doido? Tá zoando? E agora, galera Tem várias coisas Que a gente tinha que fazer aqui A primeira é apertar as coisas lá Com o Densin Porque o negócio tá feio Apertar a sequin Densin Maravilhoso Agora a gente tem que esperar lá Coisas acontecerem lá Pra gente continuar descendo ali Na árvore de Densin Tá, galera? A gente não conseguiria descer agora Deixa eu estudar um pouquinho aqui Eu já volto Galera, uma coisa importantíssima Que a gente tem que fazer É aqui na cidade Densin Fiscalização A gente vai pra menos 50% Aqui de fiscalização civil Tá? Bom, é o que a gente tá usando, né? Então deixa isso aí por enquanto Só que uma coisa importantíssima Que a gente vai fazer É trocar isso aqui Pra brigada E também nós vamos colocar o máximo Aqui nas guarnições Tá? O máximo de equipamento Lá nas guarnições Porque senão vai dar ruim Tá, galera? E agora de foco Nós vamos continuar desenvolvendo aqui Nossa Nossa indústria Beleza, galera Vamos investir na Polônia Oriental Pra gente capturar aqui Mais algumas fábricas Tá bom? É isso Tratilharia de entreguerras Maravilhindo, tá, galera? Dá muita vontade De descer pra tratilharia Nível 2 logo Só que Seria um ano pesquisando aqui lá Então não é a coisa mais eficiente Do universo Eu tô pensando Se a gente for utilizar A companhia de manutenção Nessa jogatina Porque não é ruim pra gente, né? Nós vamos ter muita Falta de equipamento ali Então não seria nada ruim Tá? Eu poderia tentar adiantar Minha vida nos antitanques E artilharia Poderia também Também não é assim Uma ideia terrível Nós poderíamos Escavar um pouquinho mais Pra mais recursos também Não é uma péssima ideia Só que Mais do que isso, galera Eu acho que vale a pena Continuar investindo aqui No nosso A nossa infantaria básica, tá? Galera Mais 150 pontos aqui Nós vamos pegar A Capitão da Indústria agora Pra gente edificar ainda mais rápido, tá? Lembrando que a gente tá fazendo Um monte de De edificações aqui Então extremamente importante Pra gente Indústrias concentradas Nível 2 Maravilhendo, galera Não adianta descer mais agora, né? Seria Um investimento ruim aqui Vamos pegar os radiozinhos Que eventualmente Nós vamos utilizar mesmo, tá? Investir na Polônia Oriental Boa, né? Maravilhendo Que a gente tenha pego isso E agora, galera Nós queremos mais fábricas ainda, né? Isso aqui é uma boa ideia 35 dias só Let's go Realmente de máquina melhorada Maravilhendo Porque isso aqui vai nos dar Mais pesquisas ainda, né? Deixa as pesquisas pesquisando aí Pesquisas pesquisantes E galera Eu vou pegar a companhia de comunicação Companhia de manutenção Que provavelmente a gente vai precisar usar, tá? Então deixa ali Invista melhor na religião Na região polonesa Maravilhendo, né? Mais indústria Então vamos com mais indústria ainda Let's go Galera, além disso Vamos fazer propaganda de unificação aqui Pra gente conseguir, né? Quanto mais rápido unificar isso aqui Melhor Conformidade Não tá crescendo a velocidade Que nós queríamos E também a resistência lá Tá muito alta Que faz a gente ficar gastando Muito recurso lá Que é uma coisa que a gente não tem Mal tem recurso aqui Pra produzir unidade Piorou pra ficar gastando lá Naquele lugar, né, galera? Então let's go Ok, galera Vamos invadir a resistência nazista Agora lá em Denzig, né? Eles que estão nos atrapalhando Malditos nazistas No invadir a gente já tá quase Com 80% lá De conformidade Que nos auxiliará infinito, né? Galera Nós temos os ursos A aqui, né? Nós vamos precisar Começar a produzir eles Right away Eu vou com logística aqui Que provavelmente nós vamos precisar E aqui também Eu já vou começar a produzir Nossos Nossos amiguinhos Cara Aqui sempre me atrapalha Ah Isso aqui eu nem tenho, né? Sobe você Sobe mais Sobe mais que tá pouco Pera aí Bugou Galera Socorro Não consigo Ah, deixa eu abrir de novo Why? Ok, galera Organizei Nós estamos produzindo Um caminhãozinho ali Eventualmente dois, tá? Mas por enquanto é isso E aqui nós vamos com mais pesquisas Cara Tem muita coisa pra gente fazer Aqui nas pesquisas ainda Igual eu já falei Vale a pena Ir à frente do tempo aqui Com anti-tanque E com E com artilharias, tá? Que nós vamos utilizar pra caramba Vamos com anti-tanque primeiro Let's go Organizamos nossas fábricas, galera O que é maravilhoso E agora a gente pode banir O partisto O partisto O partido Como é Nazista daqui Bane os caras Yes Japão declarou guerra O guarda Não tem um ponto suficiente Pera aí, galera Pera aí Banir partido nazista Boa O que significa que agora Nós podemos Desenvolver nossas indústrias Né, galera Let's go Galera, vamos com Máquina de computação aqui Tá bem à frente do tempo Mas mais pesquisa É mais pesquisa, né Galera, hora De mandar um diplomata Lá pro Japão, né Pra pegar aquela Deliciosa experiência De exército Nós vamos precisar Muito Tá Mas assim Insanamente Nós somos em 37 Ainda dá tempo de edificar Mais um pouquinho Então edifica mais um pouco Aí, let's go Ok França e Bretanha Anunciaram a aliança Maravilhoso, né Ô França Ô Bretanha Tamo aí, né Aquela amizade Sempre Se quiser, né Me ajudar aqui Tamo junto Ok Fizemos guidance Galera E agora Nós vamos caminhar Pro lado Que é O lado importante Da jogatina Tá O que que é Nós vamos começar a caminhar Pra cá Né Só que pra isso A primeira coisa Que nós temos que fazer É restaurar Isso aqui Então Restaura aí Restaura mais Que tá pouco O paneiro de manutenção Muito bem Né Nós vamos precisar Dessas coisas aqui Querendo ou não Vamos à frente do tempo Aqui mesmo Com as astilharias Nível 2 Tá, galera A astilharia vai ser Bem importante pra gente Galera Logística pesquisada Aqui com sucesso Maravilhindo Vamos continuar melhorando Nossas infantarias Aqui Restauração Do SEMS Real Maravilhindo Agora vamos com isso aqui Nossa reivindicação A Romênia Reivindica Mais que tá pouco E aí galera Realmente não vai ter jeito Vamos pra listamento Limitado aqui Porque eu preciso de muito mais Mão de obra ainda em campo Só o que a gente tem aqui Não é o suficiente Vamos subir aqui E vamos ver no que que dá Galera Suporte romeno Internacional Feito E agora Galera O que que a gente precisa fazer Nós precisamos continuar Descendo aqui Pra continuar Dando golpe no estado Na Romênia E fazer ela de puppet E depois eventualmente Anexá-la Qual que é o problema Galera Qual que é o problema Eu tenho que subir Eu tenho que sair clicando Isso aqui Propaganda Sentimento e monarquia Tem que clicar aqui 20 dias Dando 10 de suporte Daqui 20 dias A gente clica de novo E a partir de 20 De 25 de suporte Na verdade Vamos começar a convencer Enfim Isso aqui vai subir mais E uma vez que a gente Suba mais ali Galera Nós vamos conseguir Fazer outros cliques Aqui E descer até ali Tá bom Então vamos com isso aqui Primeiro Outra coisa que daria Pra clicar Seria armas militantes Monárquicos Só que eu não consigo Clicar ainda Galera Porque eu não tenho Mil ali De equipamentos Tá vendo Então pra acelerar Esse processo Eu vou cancelar você Cada um desses aqui Cada um desses aqui Gasta 400 equipamentos Tá galera Você E você Pronto Cancelados Com sucesso E agora Galera Nós vamos Clicar Fazer o devido clique Cadê o clique? Ei Galera Eu esqueci de fazer o foco Tá Vamos fazer o foco aqui Foca mais que tá pouco Anti-tank Maravilhindo Adianta descer mais Galera Sinceramente Não Tá 314 dias Significa que daqui a um ano Isso aqui vai tá pronto Cara Se bem que a gente vai ter Anti-tank nível 2 Antes do Ah não Vale a pena sim Anti-tank nível 2 Antes de começar a guerra Contra o Raik Me parece interessante Let's go Beleza galera Armas militantes monárquicos Maravilhindo né Vamos guardar aqui um pouquinho De 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 poder político agora E agora sim A gente pode clicar aqui Mas pra isso galera Nós precisamos cancelar Algumas coisas aqui Que a gente não tem mais Equipamento Em mãos Então vamos cancelar Esse cara E mais um Deixa eu ver se isso é o suficiente Quantos equipamentos Nós vamos ter aqui armazenado 800 Não Não é o suficiente Cancela mais um ainda Pera aí 800 Eu preciso de 200 Tá bom Só você mesmo Perfeito Agora em teoria Pra gente ter mil equipamentos Aqui certo Temos mil equipamentos Perfeito E agora nós podemos clicar aqui Boa Isso aqui vai subindo Aqui a força atual Da nossa reivindicação Tá galera E eu preciso muito De pontos de poder político Então deixa os pontos De pontos aí Eu não vou pegar focos agora Põe de infantaria melhorado Beleza Então melhora mais os equipamentos Vamos com isso aqui agora Daqui Quantos dias? Um dia? É isso? Não Dez dias vai ter mais uma coisa Pra gente melhorar E eu adoraria clicar Vamos ter um ponto Oh god Let's go Máquina de computação Muito bom Muito mais pesquisa Aqui pra gente Deixa eu ver se vale a pena Pegar mais edificação Na real até vale 255 Não vale a pena Vamos lá Galera vamos lá Eu tenho 45 de reivindicação Eu preciso ter Pelo menos 50 Isso aqui vai pra 60 Vamos gastar essas duas aí Isso aqui Vai pra 70 Certo? Isso aqui Vai para 80 Perfeito? Perfeito né galera Então mais essa bateria aí E nós vamos ter os 80 Que nós precisamos O problema é que é daqui 30 dias ainda Estamos atrasados galera Estamos atrasados Mas vamos lá Vamos aproveitar e fazer um foco Enquanto isso Se bem que é 30 dias só né galera Não vamos fazer foco não Vamos juntar os pontos aí Boa Ok Nível 2 aqui De artilharia Certo? Maravilhindo Vamos pegar e ainda Fortalecer ela ainda mais Tá? Outra coisa que nós vamos fazer É trocar isso aqui Pra artilharia Nível 2 Pra gente já começar A aquecer as fábricas Que vai ser necessário Pera Tá terminando nosso investimento Aqui na Romênia Tá vendo? Mais dois dias Mais um dia Perfeito Investimos Temos 75 Oh God Temos 75 só Eu preciso de 80 Não Beleza galera A gente tá convencendo Os generais romenos aqui Tá vendo? Mais dois dias A gente vai conseguir convencer eles Subir a nossa força atual De reivindicação Subimos pra 80 Beleza Finalmente né E agora a gente pode Tornar o Michael Também o rei da Romênia Quem que é esse cara Inclusive? Carol Ah e aí Carol Tudo bem meu querido? Que tal você sair daí? Por favor Conta com isso que eu Deveria estar fazendo Seria melhorando Minhas relações Com o Reino Unido E com a França Se bem que eu acho Que eu sinceramente Acho que não vai fazer Grandes diferenças A gente fazer isso Então Deixa pra lá Beleza galera Mais uma techzinha aqui Subindo Vamos pros novos Novos rifles aqui Que nós vamos precisar Yes Anexação de Zauze Isso aí Isso aí Volta lá É O O que aconteceu? O que foi aquele evento? Foi do Rei Michael A Hungria renuncia O tratado de Trianon Beleza Galera vamos lá Vamos selecionar O primeiro cara Do alto comando aqui Lembrando que aquilo ali São os mesmos carinhas daqui Vamos selecionar o primeiro aqui E o primeiro que eu quero É esse cara aqui Que vai me dar 0.09 De experiência de exército Diariamente E vai me dar Ataque de divisão de infantaria E defesa de divisão de infantaria Let's go É o primeiro cara Que a gente vai contratar Ok galera Nosso foco nacional Foi concluído Só que a Romênia Não aceitou isso De bom grado Então o que aconteceu? A Romênia declarou guerra Na Romênia E essa Romênia Que declarou guerra Na outra Romênia As coisas acabam Ficando ruim Porque o Michael Não tá levando nada aqui Porque a Romênia Declarou guerra na Romênia E agora O God Ok galera Infelizmente A Romênia Não aceitou O que significa Que ela vai entrar Em guerra ali O que significa Que a gente tá ferrado O que significa Que a gente não consegue Descer aqui O que significa Que ferrou mesmo Assim muito Tá Então Olha eles Olha eles Nós não temos 700k Ainda de mão de obra Em campo Tá zoando Pior que não tem Oh God Oh no Oh God Oh God Tá bom O que que eu vou fazer aqui Eu vou primeiramente Colocar mais infantaria Aqui talvez Não dá também galera Eu vou fazer o seguinte Nós vamos trocar Você tem um regimento Aqui a mais Vamos tirar ele pra cá Vamos trazer ele pra cá Fica aqui Tranquilo Deixa esse cara aqui Reservado por enquanto Você na verdade Deixa eu te dar uma ordem Aqui Você protege Essa região aqui Tá ótimo Só vem e protege lá Tá bom Tá Só protege aquilo ali Por que galera Simplesmente que eu quero Que esses caras saiam E já entrem aqui Perfeito Perfeito né E agora galera Eu vou começar a editar Algumas coisas aqui Porque ferrou Ferrou Assim ferrou Com gosto Beleza galera Eu vou começar a transformar Esses caras Tá Nos super soldados Aqui vai colocar Mais mão de obra Em campo cada vez Isso tá ok Por que eu não tenho Equipamento de infantaria Necessária Pra fazer essa mudança Tá galera Mas vamos trocar Nesse cara aqui primeiro Vamos trocar Nesse cara aqui também Essas cavalarias Eu também vou Pro super soldados Aqui E quem mais galera Acho que você também Eu vou colocar aqui Pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pelo menos 6 aqui também Vamos pra super soldados Eu acho que isso aqui Vai ser mais ou menos Suficiente pra gente Ter a quantidade De mão de obra Que a gente precisa Em campo Vamos ver galera A coisa que eu vou fazer também É começar a reduzir aqui Ó Aquele preço Seria maravilhoso Reduzir né O preço das doutrinas terrestres Eventualmente A gente realmente quer isso Só que Nós temos algumas Fábricas aqui também Pra se pegar Que não seria Mal vindo Tá Vamos lá galera Vamos pegar As fábricas Polonesas aqui Enquanto A guerra civil Aqui acontece Tomara que os caras ganhem Sinceramente Mas Era pra isso acontecer Mas tá bom Let's go Estão ganhando ali Aparentemente Ok galera Eu acho que isso aqui Vai acabar Certo Ainda não Tá Agora vai acabar Perfeito E let's go Estamos aqui com o nosso Com o nosso Puppet Tá bom Então agora É Polônia Romênia Tá bom E o que é maravilhoso Galera A gente ganha as fábricas Que era o principal Que eu tinha contado Pra vocês Isso aqui É tipo É uma das coisas Mais maravilindas Que poderiam acontecer A gente ganhar as fábricas Então o que nós vamos fazer Aqui galera Vamos modificar Mais que tá pouco Bem que eu poderia Começar a fazer Alguns fortes Aqui Não Vamos pensar em fortes Aqui galera Um segundo Beleza galera A gente vai fazer Primeiro esses fortes Aqui que eu cliquei E depois a gente pode Começar a fazer Nas florestas Também Tá Vamos fazer de Um em um forte Aqui que nós vamos Precisar Tá Um em um forte Aqui Por enquanto Tal que é Essa zona aqui É toda de montanha Então é um pouquinho Mais difícil De ser avançado Sem pontos De poder político Novamente galera Vamos pegar outro cara Do alto comando Aqui Tá Nós vamos precisar Não tem jeito A defesa de exército Zero nove Diariamente Se bem que eu acho Que tem outro aqui Que é melhor Certo Blindagem Não interessa É não Não tem não O melhor É esse aqui mesmo Let's go Nova indústria polonesa Maravilindo Tá galera Eu só queria ver Se isso aqui tá liberado Por algum motivo Não tá Porque Pede cinquenta fábricas Bom Eu tenho sessenta e cinco Mas ele não quer Liberar pra mim Ainda do mesmo jeito Tá de boa Não quer Não quer Quem sou eu Pra Pra falar qualquer coisa E Vamos aqui galera Fundir os governos agora Por quê? Porque assim nós vamos Anexar todo o reino Da Romênia Só que uma das coisas Que nós deveríamos fazer É roubar o manpower deles Deixa eu ver se a gente Vai conseguir fazer isso aqui Rapidinho galera Galera Fundir nos governos internos Aqui o que isso significa? Significa que Vem cá Romênia Toma Isso Minha garota É nóis Romênia Toca aí É isso minha querida Muito bom galera Muito bom Muito bom E o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar parte desses exércitos aqui Tá? Vou colocar aqui Preciso de mais quatro Pronto Ok E o restante desses caras aqui Nós vamos colocar Num novo regimento Né? E esse novo regimento aqui Hello there killer Obrigado demais Pelo seu resub Meu querido Tamo junto Chuva de corre gritando Pro cara aí galera Chuva de corre gritando Na moral Pro cara aí pô Beleza galera Eu vou fazer aqui Vamos fazer isso aqui Tá? Porque isso aqui vai ser um problema Pra gente Vamos colocar essas unidades aqui Esse cara aqui Na hora que descer Eu quero que ele venha direto Pra cá E aqui nós precisamos De um general Muito Top Tá? Sei lá Tem que ser um cara bom aqui Não tem cheiramento Cara Ajuda Pode ser você Que você é bom nas colinas É isso E galera O que que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio A gente continua No próximo episódio aqui Vai dar bom? Provavelmente não Mas tamo aqui Tamo tentando O Hike No mínimo Ele vai ter dificuldade Com a gente Eu espero Mais que um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço do Haka E até mais Tchau